Foi preso hoje o criminoso que atirou num policial civil aposentado e num servente de pedreiro no parque Piauí, na zona sul de Teresina. Você lembra que nós mostramos esse caso aqui no final do mês de maio desse ano, né? E uma repercussão. O pedreiro estava trabalhando. Quando chega o bandido, ataca o pedreiro, entra na casa do policial, atira nas pessoas, não é? E aí ficaram sabendo o que aconteceu, o que aconteceu. O cara está preso. O repórter Iago Araújo está com a gente. Boa noite, Iago. Conseguiram identificar e prender o cara, né? Vamos lá, Iago. Boa noite. Oi, Arnaldo. Boa noite. É isso mesmo. O Draco conseguiu realizar a prisão deste indivíduo, que estava sendo investigado desde o dia do crime. Imagens de cambeira de segurança mostraram o momento desta ação. O trabalhador estava lá realizando um serviço de construção civil. Quando o homem, identificado pelas iniciais de GDS, chegou e começou a realizar disparos. Disparos esses que atingiu tanto quem ele queria, que seria o seu alvo principal, como também atingiu um policial militar, desculpa, um policial civil que já está aí inativo. Toda essa investigação aconteceu e os policiais conseguiram chegar até este elemento. O delegado Charles fala mais detalhes sobre esta situação. Na tarde de hoje, efetuamos a prisão do Jovan, conhecido como índio, um indivíduo que integra uma facção criminosa, atorca também no tráfico de torpecente. Já era investigado aqui pelo departamento por ter participado de uma dupla tentativa de homicídios que aconteceu no dia 31 de maio, no bairro Palmorar. Esse crime que vitimou tanto o servente de pedreiro como o policial civil aposentado. O DRAC já tinha efetuado a prisão de dois criminosos. Um ainda continua a foragir. E com essa prisão aqui do Jovan, nós conseguimos esclarecer ainda mais esse fato criminoso. Arnaldo, durante esta investigação, até mesmo no dia em que houve a tentativa de duplo homicídio, os policiais do DRAC, com o apoio de outros policiais, eles também conseguiram realizar a prisão de outros dois indivíduos e também apreender uma grande quantidade de drogas. Então, agora, este caso é solucionado pelo DRAC, aonde este homem, identificado com o GDS, tentou matar um desafeto, mas acabou quase matando um policial civil aposentado no bairro Parque Piauí, Zona Sul, de Teresina. Volto com você, Arnaldo. Foi bravo isso aí. O cara trabalhando, né, como pedreiro. O outro chega, mata, entrou na casa do policial e quase mata o policial também. Valeu, Iago. Obrigado, Ivo. Mas está preso, né? Eu digo todo dia. O cara faz hoje, faz amanhã, passa uns dias correndo aí, mas uma hora sai. Não tenha dúvida, viu?